Música Universidade Estadual de Londrina. O processo de preparação para a UEL é extremamente relevante. Para o concurso desse ano, mais de 25 mil candidatos. 25 mil, 363 candidatos para sermos bem específicos. E eis que o projeto Eureka orienta você quanto à segunda fase também. Ao pensarmos na segunda fase, é necessário compreender o texto. Três propostas surgirão para você. Escolha uma delas. Normalmente, um texto entre 20 a 25 linhas. No ano passado, a grande vedete dessas questões, se é que podemos usar o termo, foi justamente pensar naquilo que entendemos como sentido da vida. Sim, a UEL trouxe o sentido da vida. A UEM trouxe a felicidade. A UNICAMP pediu para falar sobre o valor da amizade. Muitas vezes isso pode surgir como tema redacional. 20 a 25 linhas. O que fazer, então? 4 a 5 parágrafos de bom tom. Escreva uma introdução caprichosa. Use os elementos textuais da coletânea oferecida. Faça um bom desenvolvimento. E, é claro, feche com uma ideia que não seja um clichê. A geografia chega a seguir com a professora Eliane. Olá, você amigo do projeto Eureka. Você amiga do projeto Eureka. Olá, estamos aqui para mais uma aula do programa Eureka. A aula de hoje será de geografia e terá como tema as escalas, ainda dentro do assunto de cartografia. O que é escala? Escala é a relação que existe entre o tamanho real de uma coisa que vai ser representada e as suas dimensões no papel. Por exemplo, você não consegue desenhar o Brasil com as suas dimensões reais em um mapa. Isso seria impossível. Mas, para que o Brasil seja representado, é possível diminuir seu tamanho para que ele caiba em um mapa. Essa diminuição do tamanho do Brasil é a escala. A escala, portanto, indica quantas vezes o Brasil foi reduzido para que coubesse em um determinado mapa. Observe o mapa a seguir. A escala indica que o Brasil foi reduzido 25 milhões de vezes. É claro que a escala nem sempre indica quantas vezes uma coisa foi reduzida. Ela também pode indicar quantas vezes um objeto foi aumentado. No caso da cartografia, lidamos somente com reduções das dimensões reais para o mapa porque estamos tratando de áreas da superfície terrestre, não de objetos. Tipos de escala As escalas utilizadas nos mapas podem ser de dois tipos, numéricas ou gráficas. A escala numérica vem representada em forma de fração e estará sempre escrita em centímetros porque é mais comum utilizarmos o centímetro para desenharmos no papel. Esse número da escala numérica indica quantas vezes o que está representado no mapa foi reduzido. No nosso exemplo, as dimensões reais do terreno foram reduzidas 25 milhões de vezes para caber no mapa. Esse número é lido 1 por 25 milhões ou 1 para 25 milhões. O número 1 antes dos dois pontos indica que 1 centímetro no papel equivale a 25 milhões de centímetros na realidade. Entender 1 centímetro no papel é fácil, mas como entender 25 milhões de centímetros na realidade? É por isso que alguns consideram a escala numérica mais difícil porque ela necessita de transformação de unidade. Geralmente do centímetro para o quilômetro, que é a unidade que estamos acostumados a utilizar para as grandes distâncias. Ao invés de dizer que Curitiba está a 25 milhões de centímetros de um lugar, é melhor dizer que está a 250 quilômetros de distância. Houve, então, transformação de unidade. Veja como ocorreu a transformação de unidade. Utilizando o nosso exemplo 1 para 25 milhões. 1 centímetro no papel é igual a 25 milhões de centímetros na realidade. 1 por 2 milhões e 500 mil decímetros, que é igual a 250 mil metros, que é igual a 250 quilômetros. Então, 1 centímetro no papel é igual a 250 quilômetros na realidade. Para chegar a essa conclusão, utilizamos a escala do metro. Outra coisa que não se pode esquecer quando se estuda a escala numérica é que quanto maior for o denominador, que no nosso exemplo é o número 25 milhões, menor será a escala. Por outro lado, quanto menor for o denominador, maior será a escala. Vamos a um outro exemplo para entender isso. A escala 1 para 7 milhões é menor que a escala 1 para 7 mil. Na primeira, a área representada no mapa foi reduzida 7 milhões de vezes e na segunda apenas 7 mil. Portanto, na primeira vamos enxergar menos detalhes que na segunda. Observe esses quatro mapas que mostram São Paulo. O primeiro dentro desse quadro lilás mostra a planta do centro da cidade. Repare que aparecem nomes de ruas, praças, igrejas e até o marco zero da cidade. Aparecem detalhes como esses porque a escala é grande. Observe que esse quadro aparece no centro do segundo mapa. Repare também na escala do segundo mapa. Ela apresenta um número maior, mas é considerada uma escala menor por apresentar menos detalhes que o primeiro mapa e por representar uma área maior. No segundo mapa, aparecem nomes de bairros e o traçado das ruas, mas não aparecem os nomes das ruas. No centro do terceiro mapa, aparece o segundo mapa. Observe novamente a escala. Ela é menor que a do segundo e primeiro mapas, mas a área representada é maior. No último mapa, a área representada é bem maior que a do primeiro mapa. Aqui aparecem municípios vizinhos à cidade de São Paulo. É fácil de entender, não é? Vamos fazer uns exercícios pra praticar? Esse exercício da Universidade Federal do Rio Grande do Norte é muito interessante. Para um cartógrafo poder representar o maior número de detalhes de uma área, qual das escalas abaixo deverá escolher? Vamos às opções. Letra A, 1 por 1.000. Letra B, 1 por 10.000. Letra C, 1 por 25.000. Letra D, 1 por 50.000. E letra E, 1 por 100.000. Então ficou fácil. É só você escolher a escala que tem o menor denominador, porque, como já dissemos, quanto menor o denominador, maiores os detalhes. Então só pode ser a letra A, 1 por 1.000. Vamos ao intervalo. Tchau. 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 Obrigado.